Fala o que é que eu sou da Fê, se você quiser ver mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou fazer mais uma ação e hoje vamos reagir a incrível Mbappé e CR7 fora de uma eura maluca e loucuras Brasil vira no fim e CR7 salva Portugal Infelizmente né, eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, Portugal foi eliminado contra a Bélgica e vai ser mais ou menos um CR7, fã de CR7 reagindo a suas duas paródias porque tem a ver um pouco com o Cristiano Ronaldo né e uma delas o Cristiano Ronaldo foi eliminado pra Bélgica só que Portugal jogou muito melhor, Bélgica teve um chute e fizeram um gol, sério mas vamos para a reação, mas antes deixa o like, se inscreve no canal no Instagram é fe.geracidão, passada lá e o cenário tá um pouco diferente porque meio que teve uma reforma aqui no meu quarto e não tá com os cadinhos do Cristiano ali mas daqui a pouco vai voltar normal, então vamos para a reação vamos lá reagir, ai papai Cris triste e Mbappé também, eu ainda gosto do Mbappé e eu adoro essa música do Oliver Rodrigo Good for you cara, o futebol é muito injusto cara, a República Tcheca passou nunca critiquei o Brat Crack cara, se lascaram se sim real, nossa se fufu demais não, a França foi eliminada só zebra, cara jogão, eu vi o jogo e eu vi o jogo xifu fufu quer rir se Mbappé jogou de tempo, mas um Bappé do Tafu porra, Mbappé ai meu Deus, bebado é, a Itália tá jogando bem Não Cara, o Portugal jogou muito melhor Vocês não tem noção Cara, ele fez uma jogada Depois do jogo J Não dava pra errar o gol, o jogo J errou Estou gostando da Espanha também Gosto da Espanha Esse foi o Jogás Esse foi o Jogás Se fofou, todo mundo se fofou Cara, deu bastante zebra É gente, podemos ver que deu muita zebra A República Tcheca ganhou da Holanda E deixa eu falar pra vocês Eu estou torcendo pra República Tcheca e pra Espanha Nessa Eurocopa, por quê? Eu sei falar um pouquinho de tcheco, porque a minha vizinha é da República Tcheca E eu sei falar espanhol Porque eu tô aprendendo, então eu vou torcer pra essas duas seleções Que eu sei falar a língua, né? Então vamos torcer pra elas, agora já que Portugal foi eliminado Cristiano Ronaldo Eu tô muito triste, porque, cara, eu tava tão confiante Sou muito fã do Cristiano, eu já vi ele ganhando a Eurocopa em 2016 Mas o futebol não é justo O Portugal jogou muito melhor Teve muito mais chances de gol Muito mais passes Mas, infelizmente, não dá pro Cristiano Ronaldo carregar uma seleção Que era a seleção Era uma seleção perfeita Só no papel mesmo Porque jogando só tem o Cristiano Ronaldo ali, né? Então, gente Vamos pra outra reação Essa é a parada mais feliz Cristiano Ronaldo não tinha sido eliminado Deu ruim, hein, Levodovski? É, difícil, difícil Bolô, né, cara? Foi a turma do Joaquim Quase que a Elma é eliminada Isso é legal Se fosse eliminada Isso é Nossa, tá jogando demais Cê, ela foi massa Esse jogo Não, aquele segundo Aquele primeiro gol da França não foi pênalti O cara caiu Poderia ter sido diferente Bate o jogão Cara, o Cristiano Ronaldo tá jogando demais na Eurocopa Três, quatro jogos Cinco gols e uma assistência Com o grupo da Morte Mesmo sendo eliminado Tem que bater palma Vamos espanhar Quase que a gente lasca Quase Quase, hein, Brasil? A cabeça tá o poder, cara Achei, a gente vai ganhar essa Copa América Deixa eu confessar uma coisa Eu não tô acompanhando a Copa América Só tô acompanhando a Eurocopa Agora Eu gosto de ver o Mestre me lascando O que será? Parou essa parodinha, cara Vamos, Brasil! Então, gente A gente reagiu à paródia da semana passada Onde Portugal ganhou de 2x0 O Cristiano Ronaldo fez o gol E em falar de penal O Mbappé perdeu o penal ontem Desclassificando a França E, Mbappé Tu não aprendeu a bater pênalti com o Cristiano Ronaldo Deve ter sido o começo Porque ontem ele perdeu um pênalti decisivo E desclassificou a França, né? E, gente É isso, né? Vou confessar que não tô acompanhando a Copa América por enquanto Porque essa é a primeira fase Pra mim é muito chato, né? Pra mim é muito legal ver a Eurocopa Em vez de Copa América Então, gente Muito obrigado por ter assistido o vídeo Então, vou mandar um salve-se pra todo mundo que pediu Um salve pro Pedro Lira E pro Pedro Lucas Muito obrigado por ter assistido o vídeo Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí